Olá internauta, bom dia, 8 horas da manhã, 8 graus e hoje é dia de fazer visita em obra para a conferência prévia da concretagem das estacas. Antes de falar das estacas, um comentário. O meu contratante, quando ele decidiu comprar o terreno, já havia esse muro previamente construído, ele já está inclusive impermeabilizado. E pelo perfil do muro, vocês podem perceber que o terreno é um pouco mais baixo do que o leito carroçável da via pública. Provavelmente o antigo proprietário do lote queria fazer um aterramento prévio ao início da obra. Eu recomendei ao meu contratante que não fizesse isso. Recomendei que fizéssemos primeiro as fundações para compactar e aterrar cômodo por cômodo. Desse modo, o aterramento, o volume dele seria menor em cada cômodo e a chance de recalque seria bem menor também, porque na primeira chuva, num aterro grande, existe uma acomodação. Essas tabeiras de madeira que vocês veem, afixadas em tocos de eucalipto, elas contornam todo o terreno e elas servem de base para fazer o gabarito da obra. E através dessas madeiras e de pregos localizados, que o mestre de obras marca a posição das estacas. Antes da concretagem, é bom verificar o recuo frontal da obra. E nesse caso, a gente usou como referência a construção que já existe. O recuo aqui é de 4 metros em relação à calçada. É bom verificar também o recuo lateral e recuo de fundos. Como a gente já sabia do perfil do solo, que não era um solo bom, eu especifiquei que a fundação fosse baseada em estacas com perfuratriz. Uma estaca superficial, uma broca manual feita com trado, não alcança mais que 2, 3 metros de profundidade. E isso deixaria a fundação insegura. Aqui nós conseguimos chegar com 5 metros de profundidade. E a resistência da estaca é baseada no diâmetro. Quanto maior, maior a resistência por atrito com o solo. E quanto maior a profundidade, maior também a resistência pelo atrito com o solo. A estaca, ela tem resistência por compressão. O caminhão de concreto usinado chegou, mas o pessoal está esperando vir a bomba. Para bombear o concreto até as estacas aqui do fundo do lote. Como aqui o perfil do lote já era conhecido, a gente sabia que teria que fazer a perfuratriz das estacas. Mas, onde o solo não é conhecido o perfil, é feita uma sondagem. Aqui a perfuratriz da estaca, ela encontrou solo seco. Às vezes mina água e é necessário trocar o equipamento por uma estaca encamisada e fazer a concretagem durante a perfuração. Aqui foi possível perfurar e esperar agendar o concreto usinado. O caminhão bomba chegou, ele chegou depois do caminhão betoneira. Eles vão conectar os equipamentos para começar a concretagem das estacas. Após a concretagem das estacas, elas serão ligadas por vigas baldrames armadas. O perfil vocês podem ver aqui. São dois ferros de 5,16 na camada superior, três ferros de 3,8 na camada inferior. Aqui nós temos também os arranques que vão ligar as estacas com a base dos pilares. Como a estaca trabalha com compressão, não há necessidade de ser ferragem até o fundo delas. Estas são as ferragens que vão completar a cabeça das estacas para facilitar o alinhamento dos baldrames. E aí ... ... Obrigado.